Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura. E no programa de hoje tem música ao vivo com Zé do Belo, o cantor e compositor gaúcho que é radicado em João Pessoa, está no estado para o lançamento do seu novo álbum. Vamos conferir o comentário de cinema da jornalista Jaqueline Schala e a programação do sétimo Festival Internacional Sesc de Música, que vai acontecer em Pelotas. E começamos com o Porto Verão Alegre. Uma das estreias do festival é a peça Um Hippie, Um Punk e Um Rajinish, que tem mais uma apresentação hoje no Teatro da Santa Casa. As cores, os tons, as dinâmicas e as diversidades dos anos 80 presentes na capital gaúcha, são levados ao palco. Sob direção de Bob Bales, Um Hippie, Um Punk e Um Rajinish tem no enredo três ex-casais com perfis bem distintos. Uma geração que foi muito reprimida. Foi uma geração que encontrou na arte, na música, no rock'n'roll, nas drogas, uma saída para essa repressão. E esse espetáculo fala um pouco disso, dessa geração que, ao mesmo tempo, eles são tão bacanas, as pessoas se identificam, eles são personagens muito carismáticos, mas é uma geração que, digamos assim, um pouco perdida. Achei que eu estava apaixonada por ela. Ah, sim. É o lado yang que quer se manifestar. Uma coisa da força, da porrada. Eles participam vindo morar todos num apartamento, que era impossível porque são três tribos que não se davam, mas eram as três tribos que existiam em maior quantidade em Porto Alegre e a gente fez esse conflito de gêneros dentro de uma mesma geração. E agora, quem vai assumir é o Sarney, o vice. Gente, esse negócio de vice é um perigo. Bem nessas... A minha personagem, que é a hippie, né, que faz par com a personagem do Manin, que é um hippie, que é professor de expressão corporal, que consome bastante drogas e tal, ela acaba, de certa forma, se vendendo para o sistema, digamos assim, porque ela aceita casar na igreja para ganhar do pai um sítio, né, um bem para possuir. Ela desfaz o ideal do relacionamento aberto para então ter um monogâmico, pô, pela igreja, né, cheio de culpa, sendo que o mantra deles em um momento da peça é sem culpa, né. Então, assim, existe uma contradição, existe essa relação paradoxal do discurso com o comportamento. Todos eles têm isso de alguma forma. No fim, eu descobri que a mina era assim, ah, uma burguesinha milkshake do hippie, sabe? O hippie, ele tem um apartamento, né, ele mora nesse apartamento, e aí ele coloca um anúncio na casa do estudante da Universidade Federal procurando colegas de quarto. E aí o punk, então, se interessa e procura ele, aí então eles acabam, né, interagindo ali, e o punk tem um amigo, que é o Rajinish, que acaba vindo morar com os dois na sequência. Então, eles acabam virando ali o hippie, o punk e o Rajinish, né, dividindo esse apartamento, e acaba que, ao longo da história, as ex-namoradas de cada um deles voltam, né, surgem de volta pra, enfim, causar, né. Muitos de nós não viveu essa época, de fato, enquanto jovem, hoje a gente era criança, né. Então, a gente finalmente pode viver o bom fim, e os Valdaranha, os anos 80, que era uma coisa, nossa referência, quando a gente tava crescendo, agora a gente pode brincar de tá lá, de fazer essa turma asvaldeira aí. A gente tentou confiar nas pessoas que escreveram, né, a gente conversou muito com o Gerbazi, com o Bob, pra tentar formular esses personagens, por mais que sejam, às vezes, meio caricatos, o meu no caso, né, eu montei ele bem pesado, assim, pra ter um impacto também, né, sempre é legal trocar de visual, né, fazer uma coisa mais diferenciada, assim, e tentar trazer pro palco alguma maneira de passar pro público esse sentimento, né. É muito bom, na verdade, poder contar uma história que foi tão presente, né, na cultura musical da cidade, transformar isso num espetáculo, com pessoas tão legais também fazendo, e aprender também um pouco dessa época, né. Inspirada na música da banda Os Replicantes, a montagem ainda traz texto de Ricardo Silvestrin e figurinos de Rô Cortinhas. A gente tem que apresentar pros nossos jovens, pra nossa infância, a história, a nossa história, é só através da nossa história que a gente vai conseguir arrumar os erros futuros, né. Então, acho que os grandes erros da década de 80, a gente tá sentindo hoje, mas vamos lá, né, vamos seguir, e a gente tá embarcando na alegria dos anos 80, não tamo nesse chororô, né. A peça é uma comédia divertidíssima, e quem viveu os anos 80, certamente, vai ver coisas assim, tipo a colmeia, referências muito legais, assim. Nunca mais eu ouço você, nunca mais eu caio do bilhete, vou juntar tudo pra ser. Eu fiquei em casa um dia, com uma forte dor de dente, a senhora disse a todos que eu não gosto do batente, vou lhe fazer um pedido, deixa o nome do alheio, se fizer suas intrigas, tire o meu nome do meio. Ô dona Carola, isso não lhe fica bem, fala mal de todo mundo, já falou de mim também. Ô dona Carola, isso não lhe fica bem, fala mal de todo mundo, já falou de mim também. Quando eu passo em sua porta, passo sempre com receio, ensinou seu papagaio, a me dizer nome feio. Anda me metendo malho, quer de noite, quer de dia, eu já dei a minha queixa na quarta delegacia. Ô dona Carola, isso não lhe fica bem, fala mal de todo mundo, já falou de mim também. Ô dona Carola, isso não lhe fica bem, fala mal de todo mundo, já falou de mim também. O culpado é seu marido, porque lhe dá confiança, em deixar fazer intrigas, com a própria vizinhança. Já tomei as providências, pois agora é de outra vez, com o vizinho barulhento, se resolve no xadrez. Ô dona Carola, isso não lhe fica bem, fala mal de todo mundo, já falou de mim também. Ô dona Carola, isso não lhe fica bem, fala mal de todo mundo, já falou de mim também. Obrigado, Pedro Belo, e daqui a pouco, do próximo bloco, nós vamos conversar sobre o show que acontece hoje, no Insano Pub. E continuamos falando de música, começa segunda-feira em Pelotas, a sétima edição do Festival Internacional Sesc, de Música. O evento vai até o dia 27 de janeiro, com uma extensa programação de concertos e cursos ministrados por professores de 14 nacionalidades. O Silvio Bento, ele é gerente de cultura do Sesc RS, e nos conta então detalhes sobre o festival. Tudo bem, Silvio Bento? Tudo bem, tudo bem, Silvio? Aqui, mais uma vez, fazendo essa conversa com o público sobre esse grande evento que é o Festival do Sesc em Pelotas. Um evento que começa, então, dia 16, se estende por 12 dias. São 12 dias de muita música, de altíssima qualidade artística na cidade de Pelotas. É um público que já espera, um público que aprecia música de concerto, e isso com certeza valida essa realização e nos dá mais ânimo, entusiasmo e responsabilidade na realização desse evento. Quantas pessoas chegam a Pelotas, assim, entre alunos e professores, para fazer o festival? No domingo, agora, então, dia 15, chega aproximadamente, em torno de umas 350 pessoas, origem das mais variadas cidades, estados e países, como já comentou, chegam a Pelotas. Então, domingo é o dia que não é da grande... Eu cadastro todo mundo, enfim... O entanto do encontro, né? Saber onde é que vai ficar... É, a função já começa aqui no aeroporto mesmo, né? Porque os ônibus saem, então, no dia são a Pelotas, do aeroporto, com professores, com alunos, com alguns técnicos que já vão nesse dia. Então, nesse dia, chegam em Pelotas, ocupam uma rede hoteleira, restaurantes, e aí já começa uma outra movimentação pelas ruas de Pelotas. Como é que vai ser a abertura no dia 16? A abertura começa, então, com a Orquestra Unicinos acompanhada do quarteto e o Luciano Maia, que é um Pelotense, fazendo como solista de espetáculo. Vai ser uma junção, então, da música de concerto, com um pouco da música instrumental gaúcha produzida pelo quarteto e uma virtuose, que é o Luciano Maia no acordeão. Luciano é do quarteto também, né? Exatamente. Ele integra o quarteto e terá alguns momentos solo durante esse primeiro... durante esse espetáculo de abertura. Um grande evento para a cidade e não só para a cidade, mas para os visitantes, muitas pessoas de fora de Pelotas vão a Pelotas para participar do festival, as cidades do entorno também. Outras atrações, assim, dessa programação até o dia 27 de janeiro. Ok. Dá para destacar a primeira semana que são os grupos convidados, né? A lógica do festival é essa. A primeira semana é grupos convidados e na segunda semana os grupos formados pelo próprio festival. Nós temos já na sequência, então, no outro dia, o Piano em Concert, que é um grupo do Rio de Janeiro, que são cinco músicos, cinco pianistas, enfim, músicos, que tocam ao mesmo tempo num piano, extraem o som de várias maneiras de um único piano no palco. Na sequência, teremos uma noite dedicada ao tango com o Quinteto Oblivion, que é formado pelo Carlos Magajanes, Maurício Marques e mais outros músicos. A ópera, do projeto Ópera na Urgs, também vai estar no festival, que estreou ano passado em Porto Alegre. Então, na quinta-feira, faz o espetáculo lá em Pelotas. E aí, na sequência, teremos ainda Banda Sinfônica, no sábado à noite, na Praia do Laranjal, então, um concerto aberto. Vai ser a orquestra de câmara do festival, acompanhada, fazendo um repertório de jazz, música de câmara e jazz. Então, e aí, estende o resto da programação diariamente, com vários espetáculos, vários recitais. E tem um braço pedagógico também, o festival. o festival tem esse eixo pedagógico, e o eixo sociocultural, digamos assim. O eixo pedagógico são os cursos que são ofertados. Nós teremos 23 cursos de todos os instrumentos de orquestra. Então, professores de várias nacionalidades estarão ministrando essas aulas, esses cursos, da segunda-feira, então, dia 16, até o final do evento. E a partir desses cursos se desdobram, então, uma série de repertórios e de apresentações lá. Legal, Silvio. Muito obrigado pela tua participação, e sucesso lá no sétimo Festival Internacional Sesc de Música. Agradeço. Esperamos as pessoas em Pelotas. Bom, o festival, ele acontece, então, de 16 a 27 de janeiro em Pelotas. O Estação Cultura vai para um breve intervalo. No próximo bloco, vamos falar de cinema com a jornalista Jaqueline Schala da Rádio FM Cultura. Tem ainda uma reportagem sobre a exposição com obras de José Otzenberger na Pinacoteca Rubemberto. E ainda, o cantor e compositor Zé do Belo fala sobre o seu novo álbum, TVE, uma emissora da Fundação Piratini. O Estação Cultura está de volta com o cinema. Jaqueline, para falar de que filme hoje? A Criada, do Park Chan-wook, aquele diretor coreano que fez uma trilogia da vingança que ficou bastante reconhecida até no exterior a partir disso, a partir do Old Boy, por um cinema com bastante violência, muito suspense, muitos elementos novos para essa cinematografia coreana. E que aqui, depois de um período nos Estados Unidos, em que ele filmou, inclusive, Segredos de Sangue, ele retorna a seu país natal e adapta uma trama vitoriana de uma escritora galesa que se passa na Inglaterra vitoriana para a Coreia sob a dominação japonesa. E é uma trama muito interessante, que é uma trama de suspense. É um filme longuíssimo, aliás, os espectadores têm que ter bastante paciência, porque ela tem duas horas e meia de duração e narra a história de uma dupla de vigaristas que se infiltra numa mansão para que o rapaz consiga casar com a herdeira dessa mansão. Ela tem toda uma relação estranha com um tio que pretende casar com ela quando ela ficar mais velha. Ela tem todo um passado que a gente vai conhecendo aos poucos. Só que a partir daí, essa menina que se infiltra na mansão como criada, é a criada do título, que é a Sukri, ela começa a desenvolver sentimentos de verdade pela herdeira da grande fortuna. E aí o filme tem uma grande virada da qual eu não devo falar mais, mas o que eu posso dizer é que ele traz uma narrativa absolutamente espelhada. Na primeira metade a gente tem essa narração que é da própria criada e a partir da segunda metade a gente tem uma narração sob o ponto de vista da herdeira. E é um jogo impressionante entre de dominação e do dominado. O que está em questão ali é as maneiras como a pessoa dominada usa de subterfúgios para tentar fugir a dominação, seja ela sexual ou seja ela até no modelo colonialista, imperialista, que domina de forma política e massacra o outro povo. Então é um filme muito interessante por esse aspecto. Claro, ele tem uma narrativa super longa, ele é um dos filmes, aliás, mais coloridos, eu acho, do Park Chan-wook, ele tem uma voltagem erótica também muito intensa que tem efeito o filme ser comparado ao azul é a cor mais quente e até achei interessante a explicação que o Park Chan-wook deu para isso, porque as pessoas reclamaram muito, ah, mas tu mostra sexo assim cru e tal. Ele disse, olha, é como tu fazer um filme de guerra sem cenas de batalha, eu não poderia fazer um filme que falasse sobre o sexo sem mostrar cenas de sexo, então elas estão ali. da maneira mais crua possível e da maneira mais intensa possível, principalmente. Então, é esse filme que está estreando em Porto Alegre do Park Chan-wook, A Criada, que eu recomendo. Legal, Jaque, muito obrigado pela tua participação aqui, a Jaque sai de férias agora sexta-feira, então ela retorna depois novamente à Estação Cultura para novos comentários de cinema na trilha da tela, programa com a Jaque Chala, sempre aos sábados sete da noite na FM Cultura 107,7. E agora, para artes visuais, a Pinacoteca Rubemberta apresenta a mostra A Voz das Cores, Aquarelas, de José Lutzenberger. São aquarelas, desenhos, esculturas e objetos do artista e arquiteto. Ele é nascido na Alemanha e se dedicou aos temas da cidade, da guerra e da vida campeira entre as décadas de 1920 e 50 aqui em Porto Alegre. Bom, Pedro, como é que a obra do José Lutzenberger se define? Bem, eu não sou um especialista, mas eu acho que ela encanta em primeiro lugar, porque ela faz um, na verdade, ele pode ser como um cronista que não usa a palavra escrita, mas principalmente a linguagem visual, aquarela, mas é uma expressão do cotidiano mesmo, assim, cheia de detalhes, de vida. A sua adoração por cavalos, ela aparece, foi um oficial na Primeira Guerra Mundial do Exército Alemão e aparece, assim, nas descrições que ele faz do interior gaúcho na década de 20 e 30, mesmo recorrendo até o mesmo período que ele não estava, ainda da Revolução Farroupilha, em outros tipos de obras o cavalo é um elemento importante, assim, na vida dele. Ele tem o seu lado arquitetônico e o seu lado artista plástico, ele reivindicava muito mais o título de arquiteto do que de artista, de alguma forma a gente vê essas diferenças dessas semelhanças aqui? Ele nunca se considerou um artista profissional, ele sempre foi um arquiteto, um profissional da arquitetura e se ocupava também de, com essas descrições que eu chamo do cotidiano através da aquarela e de outras técnicas também, mas a exposição, então, ela mostra, assim, várias facetas, eu acho que, do Utsenberger. o estranhamento, eu acho que, eu acho que, aparece muito, ele veio da Europa e chega no Rio Grande do Sul num momento ainda que está se estabelecendo as colônias no Rio Grande do Sul, principalmente, que ele era de origem germânica, também alemã, também italiana, acho que até esse próprio estranhamento dessa saída de alguém que vem de um lugar para outro, e também, eu acho que ele constrói uma narrativa muito interessante deste imigrante que aparece a saída da Alemanha, o trabalho no Rio Grande do Sul, a adaptação a um novo país, uma nova forma de vida. Ele traz alguns detalhes que eu acho, assim, pouco conhecidos dele, que foi nos emprestado pela própria família, que são os entalhes em madeira, que pouca gente sabe que ele também fazia, personagens, cavalos, todos assim, com uma certa diversão, assim, dele, mas de uma qualidade muito grande. Bom, ele é pai do ambientalista, também, que foi muito conhecido, José Alonzenberger, de alguma forma, essa relação, esse olhar no campo da cidade, talvez tenha facilitado para o jovem Lutz virar essa pessoa conhecida? Talvez, porque a gente vê, sim, que a boa parte das obras que compõem esta exposição, elas são ligadas ao campo. a natureza exuberante, a relação do homem com essa natureza, também. Vejo que tem essa questão da, em alguns casos, esse aspecto civilizatório, de abrir campos para a cultura, para a produção, mas em muitas delas, não. É um ambiente muito harmônico, assim, dessa relação da natureza com os personagens que estão ali. E quem faz um som hoje aqui no Estação Cultura é o cantor e compositor gaúcho Zé do Belo, que está radicado em João Pessoa, na Paraíba. Ele se apresenta hoje no Insano Pub, em Porto Alegre, e está lançando seu novo álbum, que se chama A Moda Chegando, Eu Vou Ver Como É. Tudo bem, Zé? Está aqui, ó. Bom, Nilton. Do CD. E qual é que é a história dessa pesquisa? É uma pesquisa musical que você está fazendo, né, Zé? Uma pesquisa musical de música popular que foi gravado nos anos 20 e nos anos 30, principalmente. Então, lá já se trata de um resgate dos músicos, de músicas bem mais antigas, coisa do século XIX até. Que pega Lundu, pega Modinha, Embolada. E eu estou tentando levar isso para um trabalho como é, né? Já se faz esse tipo de coisa na universidade, assim, né? Mas eu estou tentando fazer isso se tornar produto cultural para o público, em geral. E alguns compositores, assim, que estão presentes nesse CD, que é o primeiro de uma série aí que tu pretende fazer? Uma trilogia, são três, são três discos que eu quero fazer só disso aí, né? De músicas de época, que nunca foram regravadas, recentemente, não tem nenhuma gravação. A uma ou a outra tem 250, ou 260, regravação dessa música. Mas a grande maioria do repertório nunca foi regravado, são músicas ótimas, como essa que eu acabei de cantar, Dona Carola, que a letra é super atual e funciona super bem. O público está gostando. E quem são os compositores que estão presentes aqui nesse álcool? Ah, sim, claro. João da Baiana, que é um dos inventores do samba, filho de Dona Ciata, irmão de Donga, ele que é um dos que, ele criou a batida de samba no pandeiro, pra tu ter ideia da importância, né? Desse compositor. E ele faz sambas inacreditáveis, de perfeitos. O samba que eu acabei de cantar é dele, né? Assim como tem outros. Aí tem Manezinho Araújo, tem os caras da embolada, do samba de coco, tem o bando de tangarás que divulgava também a música O Coco, o Lundu. Então é umas coisas bem da raiz brasileira, né? Gêneros autênticos. E como é que tu tomou contato com esse material todo, né? É, isso foi por curiosidade mesmo. Comecei a ver que tinha na internet alguma coisa e aí comecei a escutar. São músicas que não tem como escutar, porque é um chiato só, né? Aquela gravação daquela época. de péssima qualidade. Aí eu pensei, pô, canções tão bonitas assim. Tinha que ter uma restauração musical disso, pra o público poder consumir essa música, porque é uma música muito agradável, muito boa, harmônica, mente e melódica também. Então aí eu resolvi fazer esse tipo, esse empreendimento aí, tudo independente. Eu faço tudo dos meus recursos. Por isso que é demorado. A gente tem aqui na contracapa, né? O Zé Dubelo ali, colocado como personagem dos anos 20, né? Tá no clima. Tá no clima. E quem é que tá contigo no CD participando contigo? O Quindim, a Alê, a Alê cantante, o Dudu e o Greiros, eles cantam nos coros, porque o disco é só voz e violão. Eu tentei fazer da forma mais pura possível aquela música, a melodia, a harmonia. Eu tive como aliado também o Marco Pereira, que é a violonista carioca, que é um arranjador. Aí ele me fez os arranjos e eu gravei assim com o máximo de clareza possível. As letras, as melodias. E eles entraram só... Não tem bateria, não tem baixa, não tem percussão, tem só violão e voz e o coro. O Quindim, o Dudu e o Greiros e a Alê cantante. Bom, então, quem quiser conhecer essa pesquisa do Zé do Belo, que resultou nesse primeiro CD de uma trilogia, pode ir hoje, às 10 da noite, no Insano Pub aqui em Porto Alegre pra ouvir o Zé. Ele também conta as histórias das músicas, né? Exato. O Insano é uma casa de danças, onde o pessoal vai pra dançar. Aí eu preparei uma base eletrônica, eu programei uma base eletrônica pra me acompanhar, que aí tem a banda completa, mas é só eu, o Quindim no sax e a Nessinha no pandeiro, né? A cinhazinha do pandeiro. Mas só nós três é um show, uma orquestra em cima do palco, porque eu programei toda essa programação eletrônica, né? De bateria eletrônica, de sintetizadores. E então ficou dançante. O resultado acaba sendo dançante, porque as músicas são pra dançar, na verdade, né? Legal. A gente volta, então, amanhã ao vivo, ao meio de 30, com a nossa representação das nove e meia da noite, Fundação Piratini, Patrimônio Cultural dos Gaúchos. Por favor. Obrigado, obrigado, Nilo. Queria só também parabenizar a TVE, os funcionários, todo mundo, que leva essa programação de qualidade pra todo o Rio Grande do Sul. E muito obrigado por ter me convidado aqui. eu vou cantar agora Peixe do Mar, de Manezinho Araújo. Baleia, Baleia, Peixe do Mar, Mamãe que mandou eu vim invadiar, Baleia, Baleia, Peixe do Mar, Mamãe que mandou eu vim invadiar, A mal tá chegando, eu vou ver como é, se hoje nos homens quem manda é mulher. As moças de hoje pra ter formosura só vivem atolada dentro da pintura. Baleia, Baleia, Peixe do Mar, Mamãe que mandou eu vim invadiar, Baleia, Baleia, Peixe do Mar, Mamãe que mandou eu vim invadiar, num lugar que eu já vi que prendendo os ladrão, não fica ninguém pra fechar a prisão, se o gato é da gata essas são as pessoas, o pato é da pata e o cão é da coa. Baleia, Baleia, Peixe do Mar, Mamãe que mandou eu vim invadiar, Baleia, Baleia, Peixe do Mar, Mamãe que mandou eu vim invadiar, Eu já vi que no mundo tudo é passageiro, menos condutor e também motoneiro, um casal no cinema quando tá bonito, fazendo no escuro o que via na fita. Baleia, Baleia, Peixe do Mar, Mamãe que mandou eu vim invadiar, Baleia, Baleia, Peixe do Mar, Mamãe que mandou eu vim invadiar, Conheço um sujeito tão magro e arisco, que anda na chuva de blando chuvisco, doutor receitou, eu tomo a banho salgado, já encomendei todo o sal do mercado, Baleia, Baleia, Peixe do Mar, Mamãe que mandou eu vim invadiar, Baleia, Baleia, Peixe do Mar, Mamãe que mandou eu vim invadiar, Baleia, 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 A CIDADE NO BRASIL